Se liga na parada, mano, o cara é brasileiro, de quem eu tô falando? O brasileiro tem, o goleiro atireiro! Se liga na parada, aqui no Pirotaro, falaram que o Corinthians não é seu estágio, mano. Não é seu estágio, cara. Se liga na parada, eu tô nesse tempo. O Vanpega fala o quê? Seu palco do Vanpe, 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 Vanpe. Se liga na parada, o Emicidão, quem gostou da brincadeira, bate na palma da mão. Não, 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 bate na palma da mão. Se liga na parada, eu canto e não vinto. Quem gostou da rima, abra a porta e dá um pinto. Eu tô indo, amigo. Chega pra rima. Cadê esse pintozinho? Segura, segura. Eu vou te dar em uma corrente, eu sei que eu quero o tipo tanque. Se tu não tá ligado, é o bode do fãs. Se liga na palestra, aqui eu vou rimando. Se liga dentro do nosso bode. Lá do fundo é branco. Se liga na palestra, eu mando com balista. Eu vou chamar essa deusa. Vem rimar, minha igreja. Que que é uma delícia, meu querido. Lá do fundo é branco. É a igreja. Lá do fundo é branco. Vou chamar o cara que é bom de rima pra caralho. Tem um piso aí na roça. Chega rara. Vem a casa, tem um pisozinho. Que eu só gosto de córdia. Meu negócio tá trazendo. Pessoal. Tudo nosso. Veja aí. E aí? Falaram de Talmeiras, falar de São Paulo. Tá. Vitor, liga essa aqui, ó. Eu fui no Morumbi, fiquei muito injuriado. Sabe quem tava jogando? Talmeiras e o São Paulo. Mano, que loucura. Mano, eu fiquei injuriado. Segundo as minhas contas, Talmeiras e São Paulo, no Morumbi, deveria ter uns 30 mil viados. Mano, eu fui no Morumbi, assim, eu jogo no Morumbi, eu fiquei muito injuriado. Tava jogando lá, tá, Palmeiras e São Paulo. Mano, que loucura. Eu fiquei, mano, naquele estado, contando aqui na plateia do Palmeiras de São Paulo, deveria ter por baixo aí uns 30 mil viados. Mano, que loucura. Mano, que loucura. O cara que ele é sanguíneo com a bacana no peito dele e também no coração, sempre como o sangue dele. Eu como assim, tô ligado. Ele é aguentiano. Qual a mais eu pra chegar? Jair da Rocha, chega aqui. Tem aqui pra rimar. Traz a sua coçosa, aí também vem aqui dançar. Vim Jair da Rocha, rimar essa parada.